E aí galera do canal, beleza? Bom, vamos continuando com o Horizon No Kill que pode ser a última parte aqui Eu não tenho certeza, e olha o Whatsapp estralando Eu não tenho certeza se é a última parte, mas vamos lá Ué, onde que os caras estão, velho? Ah, eles estão ali O que atrasa até Meridiana? Perigo, eles comandam uma legião de fanáticos chamada Eclipse Eles logo atacarão vindo do oeste, com um exército de antigas máquinas Mas isso não é o pior Trarão uma mente com eles, Deus, demônio, máquina Pode chamar como quiser Ele se chama Hades E não se interessa por Meridiana Ele quer o ápice E se ele chegar lá, enviará um chamado Acordando mais máquinas antigas, mais do que poderíamos derrotar Será o fim Isso não pode acontecer Tô tentando entender, mas... Minha responsabilidade é Meridiana Meridiana não é o alvo, Avad Você precisa defender o ápice Talvez a vanguarda, Vossa Esplendor Sim, mande para o ápice O Eren conhece Eloy, não vai questionar E mande a guarda da cidade fortificar a elevação oeste Lá serão encarregados de proteger Meridiana e o pulso, onde fica o ápice Eloy Quero pedir... Desculpas Pela forma como eu agi Depois de tudo o que aconteceu com Ursa Eu estava confuso Se nós vamos lutar juntos à beira da vida e da morte Eu prefiro fazer isso com seu perdão Então você o tem Desde que não volte a me confundir com ela Até um rei pode aprender uma missão Ótimo, então Isso vai ficar no passado Agora Demoraremos preparando nossa defesa Eu já sei Conte-me o que sabe dos inimigos Conte tudo Não posso dizer que sei tudo Mas posso dizer o que sei Ah, beleza E agora? Ah, tá Maradio Inocente O nome do cara, velho Discretamente Pânico na cidade seria apenas mais um problema Me avise sobre cada um que chegar Ah, Eloy Os preparativos na elevação e no ápice estão encaminhados A notícia se espalhou por todo o Solano Os aliados ofereceram ajuda Alguns vieram por Meridiana Outros por Carlos Mas muitos por você Somente Ué, quem? Não seja humilde Vamos ver A elevação será a linha de frente É onde a guarda está posicionada? Sim, mas com reforços dos irregulares que já mencionei Os canhões de Osseran que arrasaram os muros de Meridiana na liberação Lutarão conosco Dê uma volta pelas defesas Beleza, daqui a pouco eu vou E o ápice Erend e a Vanguarda estão lá? É claro Devem estar se empurrando e brandando seus gritos de guerra Eu suponho Um grupo dos Nora também chegou no ápice Eles resistiram à proposta de uma audiência real Talvez possa conversar com eles Com prazer Beleza, vambora então Então eu vou conversar com essa galera aqui Vou visitar essa porra aqui Depois eu durmo Caralho, esse cara está longe, mano E os caras do assuntos da sobra Melidiana não se junte Onde que é? Aonde que é? Aonde que é? Eu gostaria de discutir com eles Não, 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 não Se esconda E agora? Eu vou lá conversar Ah, mano Ah, não vou viver nada não, vai Caminho sem volta Fazer mais preparos Não Vamos lá, vai Vamos descansar aqui E deixar o pau torar Como você dormia, Elizabeth Com um peso como esse nas costas? E você, Rost Depois que perdeu sua família Silence Você está aí? Melhor não pedir conselhos para fantasmas Caralho Agora é o dia da hora do pau torar Oh, ganhei o troféuzinho, moleque Agora só falta o ternal Eu fui me platinar Nossa Puta, que susto, velho Achei que era essa capturada, mano Começou a treta Começou a treta, já, mano? Fogueiras, talvez Reunindo forças Para a longa marcha Até os portões Não é Então o que é? O fim Ou apenas o início Eita Porra, velho Nossa Nossa, mano Ah, mano Os heraldos da morte que falou As armas As armas Agora Pelo sol Façam o que ela disse Carregadas Todo mundo Preparar Para atirar As armas Irão detê-los É o que vamos descobrir Nossa, mano Nossa, mano O cara já tá aqui, mano Eles Não Reúna a vanguarda E envie reforços Eloy Não Precisamos dessas armas Ele vai te matar Não dessa vez Ah, então agora Vou resolver meus problemas Com ele Da puta Vamos ver Então agora Vai bater um papo Desgraçado Queimar o senhor Na flecha Agora Por que você furtou Que toraco Da puta Toma aí O fim Tem um maluco Nossa, peraí Nossa, ele não vai escapar Dei não Peraí Aceite Aceite Sua fraqueza Toma aí Aceitar o que, maluco? Vamos bater um papo Eu e você agora Se os arautos da morte Continuarem atirando A ponte Vai cair Toma A ponte não vai aguentar Por muito tempo Bazar aqui Soqueou de novo E erra Toma Vai tomando Só flechada Aí Defende isso aí Vem cá Vem, vem Defende isso aí Palhaço Defende isso aí Nossa Dá uma flechada Bem no meio da cara Deles Sou escondido Não era Pra isso Acontecer Amara que doa Não tenho tempo pra isso Isso não precisava ser assim Eles Nos fez acontecer Seguiu suas ordens Massacrou tantos Eu pratico Pra morrer de joelhos Usado como um peão Por algo que você nem entende Você Com pena de mim Vire agora para o sol Nossa Tá, foi uma morte rápida Achei que ia arrebentar ele Ufa Tirei um peso dos ombros Já Basculhar ele E agora, mano Pra onde que eu vou Velho Vamos ver essa fita aí Vai Pega o suplemento aqui Não posso levar mais Nossa Que treta, velho Criar umas flechas aqui já Mano Onde precisam de mim? Vem no coração A sua da força Mano Cadê o canhão, velho? Mano Eu tô na mira dele Nossa Mano Vamos aí Aralto Vamos parar essa porra Vamos aí Boa Por onde? Por onde? Falou, velho Calma aí, ó Ela caiu Caiu não, mano Derruba aquela porra ali, velho Agora caiu Puts Do outro lado Soltar esse aqui Mano Que treta, velho Tenho que entrar Tem que entrar Outra prota bota Peraí, peraí, peraí Peraí Ui, cara Mano Mano Daquele filho da puta lá atrás Toma aí Sabem que eu peguei esse traje Antes de vir pra missão aqui Senão eu ia tomar um pau aqui, velho Nossa Fudeu Vai subir não Fica aí Não vai escapar não Fica aí, maluco A porta aí A porta aí, velho Não quero estar aqui Quando eu tenho que chegar Nossa Ainda bem que eu tô com essa armadura aqui, velho Toma aí, ó Ufa E agora Protegir Que onde é que eu tenho que ir agora? Nossa O cara distribuiu tudo, velho Oh, meu Deus Vai dar essa porra aqui, vai Onde estão vindo? Nossa, tá vindo correndo agora Bora de ir O caralho Mandar bala Eita porra O bicho tá aqui, mano Toma aí, ó Nossa Toma aí, filho Nossa, mano Pô, esses bichos é chatos Matar, velho Nossa, não sei nem quantos Eu atiro primeiro Tira lá Só aqui Depois do jeito Toma aí, filha Toma aí, filha da porra Morra aí, ó Você é louco, peraí Você é louco, peraí Mano, dá o canhão Dá o canhão, dá o canhão Dá o canhão, dá o canhão Toma aí, ó Seis, é o filho da puta Cadê o aralto da morte, mano? Nossa, tô nem vendo ele, mano Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Essa ave do caralho Não está me dançando em mim, filho da puta Toma aí, pera aí Nossa, errei Beleza Não, aqui dá dano, pô, pera aí Nossa, tirando muito baixo Aqui dá Boa Morre aí, filho de uma puta Nossa, tem mais, velho Fudeu Puta, mano Nossa Olha o Hades, velho Olha ele aí Puta, ela apagou, mano Eloi 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 Teb Mãe de todos, você sobreviveu Achei que tinha morrido Os outros Estando... Não, não Feridos, mas vivos no geral As máquinas arrasaram tudo, mas depois se foram Elas marcharam para o ápice e levantou aquela Coisa com elas Cuide dos outros Deve Eu Venho aqui Nossa Tô acabadão Mano, isso aqui é Nossa, que Porra Nossa Nossa, tem mais ali, velho Eloi Vá Deixa eu trair dentro Vão enfrentar o ventadeiro sol Demônios da sombra Dá um juro pra vocês, velho Caralho, mano O louco, o bichão tá vindo atrás de mim, velho Toma aí, por vir atrás de mim, ó, palhaço Vai, 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 vai Mano Vamos matar agora, não Tem um argiloso por aqui, mano Ele que é o... Bom, tenho 10 potinhos de vida Tá bom Começou A rádio está transmitindo Nossa, o tamanho do aguio, velho Nossa, vai chamar mais máquina, velho Nossa, vai Não, molhou, velho. Nossa, esse daí que é os filhos da puta, né, velho? Que acabou com a... Se Hades iniciou o sinal, ele deve ter cruzado as defesas. Caralho. A vanguarda de Eren. Tenho que chegar lá. Sobe, mulher. Vai, vai, vambora. Vambora que o pau vai aturando ali em cima, velho. Sobe aí, filha. Você tá difícil. Opa, opa. Nossa, não tô enroscando nada. Corre, corre. Nossa, velho. Que final, louco. Putz. Nossa, quase achei que eu ia morrer, velho. Não tinha nem visto, mano. Tá bem que ela... Você é louco o tamanho da torre, mano. Você conta que subir lá em cima? Ah, eles estão aqui, ó. Eloy. É, Eloy. Bem, vocês estão vendo. Nós pensamos que você tinha sucumbido. Não, eles que sucumbiram. Olha, não temos muito tempo. Tenho que enfrentar Hades. E não sozinha. É minha luta. Não posso pedir que venha comigo. A gente ia subir até o topo de qualquer forma, não é? Certo. Águia e Tordo, vamos. Boa. Vou pegar um... Vou pegar aqui. Não que eu precise, né? Mas eu vou pegar. O que que tem aqui? Ah, beleza. Vou usar essa poção aqui já, então. Aderro aqui. Aumentar minha vida. Vai, pega. Vou ver aí, porra. Agora tem que subir. Como que eu subo aqui agora? É por aqui mesmo? Acho que nem era por aqui, né? Tá bom. Vambora. Ixi, olha a E9 aqui, velho. Nossa. Show. Vou tentar com as três flechas. A chegada da entidade foi antecipada. A entidade não cessará a transmissão. Ao contrário, os cálculos são precisos. A presença da entidade foi prevista desde o início. Ah, o Arauto da Morte, mano. Nossa, consumido. O Arauto da Morte. Igual aquela boa molhada, viu? O Arauto da Morte. O Arauto da Morte não vai congelar não, hein? A Morte. Vou sacrificar aqui pra poder... Vou sacrificar a minha. Boa. Agora dá pra arrebentar um pouco Olha aquelas armas dele ali Galera, eu pulo porque tem um bônus Quando você pula, você toma menos dano Ah, tem essa porra aqui Eu esqueci o nome Vamos fazer umas flechas de gelo Não, não funciona não Não deixe que ela tá sem a gente Boa Hum, o que é isso? Ah, tive uma ideia Não sei se vai funcionar Mas eu tive Boa Dá um canhão, dá um canhão Mata essa porra de uma vez Mas foi a última, por enquanto Acabamos com ela Não adianta não Você é louco Toma Nossa, tremeu tudo minha mira Ah, tem tempo pra matar, mano Busca uma munição Toma 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 é só mais uma nossa não 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 Toma cadê mano deixa eu vasculhar o arauto aqui mano eu tô perdido aqui velho dá conta aí segura aí são mais do que uma ameaça a prole metálica foi derrotada só aí filho da puta controle principal armada para ativar informe nome e nível e o controle principal ativado eliminando o protocolo de extinção o que que os cara queria um protocolo de extinção velho isso que o mano os caras eles é meio louco mano nada a ver velho bom será que com isso desliga todas as máquinas e aí e aí Ah, moleque! E aí, assim ela concluiu o propósito dela, né? Vamos ver aqui, tem alguma cena. Ah, é a Elisabeth falando. Qual era a sua idade? Seis. Minha mãe chegou, ainda bem. Aí, ela chamou os bombeiros e depois ela me levou até o gramado e mostrou os filhotes de pássaros mortos porque tinha ninhos no pinheiro. Pergunta. O que você sentiu? Não sei bem. Eu me lembro de gritar, eu não me importo. E foi aí que minha mãe segurou o meu rosto entre as mãos e falou. Pergunta. O que ela disse? Que eu precisava me importar. Ela disse. Elisabeth, não adianta ser inteligente se você não tornar o mundo melhor. Você precisa usar seu cérebro pra fazer a diferença. Pra servir a vida. Não há morte. Sempre conta histórias da sua mãe. Mas você não teve filhos. Eu nunca tive tempo. Acho que foi melhor assim. Se tivesse tido uma filha, Elisabeth, o que você teria desejado a ela? Acho que eu iria querer que ela fosse curiosa. Voluntariosa. Imbatível, eu diria. Mas com compaixão suficiente para curar o mundo. Só um pouquinho. Bom, acho que por hoje é só, Gaia. Hora de dormir. Espero que durma bem, Elisabeth. Obrigada. Nos falamos amanhã. Galera, que da hora, mano. Bom, vou deixar os créditos passar aí. Se eu não me engano, vai ter alguma coisa escondida aqui. Tipo, uma cena pós-créditos. Será que dá ruim? E agora, hein? Bom, galera. É isso aí, então. Se gostou, deixa um like aí no vídeo. E se inscreve no canal para ajudar, beleza? Valeu, então. Falou e... Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Olá, velho amigo. Se lembra de mim? Ainda temos muito o que discutir. Tudo o que você nunca revelou. Seus mestres, por exemplo. Os que emitiram o sinal para despertá-lo. O conhecimento é gratificante, não é? Bem, vamos começar.